E aí Começando mais um vídeozão aqui no canal no vídeo de hoje, vamos falar sobre o protótipo algo que foi bastante por idade. Esse vídeo já deixa aquele like. Nós vamos responder algumas dúvidas dos vídeos anteriores sobre o protótipo de vocês comentarem no vídeo anterior até eu vão responder pelo vídeo de hoje Então no vídeo de hoje é sobre o protótipo. No vídeo de amanhã vocês comentem aí abaixo o que vocês querem ver para a gente gravar o vídeo de amanhã então quero mandar um abraço a todos que comentaram, vamos deixar o nome de vocês e bora para o vídeo falar os detalhes desse protótipo que logo logo vai sair então vamos lá bora gravar conteúdo sobre o protótipo e alguns detalhes e mandar um salve para aquelas pessoas que comentaram no vídeo anterior lembrando, se você quer um salve no próximo vídeo, comenta aqui abaixo o que você gostaria de ver dos serviços aqui da oficina vamos responder algumas dúvidas e mostrando os detalhes desse protótipo aqui fechou meus parceiros? mandar um salve para o Clécio de Coxim, Mato Grosso do Sul comentou que quer ver o protótipo então vamos mostrar os detalhes e as curiosidades eita, já chutei um bravoso e as curiosidades que o pessoal gosta por mais que pareça que falta pouco tem vários detalhes que eu quero alterar e precisa ser feito aqui nesse quadro para que consiga colocar na pista e começar a tentar tirar o resultado do motor essa preparação para vocês entenderem que tem aqui dentro estava rodando em uma moto de cidade eu peguei para mim essa preparação fiz algumas modificações e estou preparando para a rodovia eu quero que vocês entendam que isso aqui é momentâneo tudo que tem aqui nesse motor aqui ainda é momentâneo o que eu quero prezar é em fabricar uma estrutura para que a gente consiga colocar um bom e forte motor e obter os resultados com uma boa estrutura eu já vou comentar sobre esse ferro aqui que o pessoal vai falar mas no próximo vídeo sobre o protótipo vocês podem me cobrar que eu vou mostrar o que vai vir de diferente aqui muita gente tem dor de cabeça no quadro e eu não quero ter eu não vou usar um quadro de alumínio mas o que eu vou colocar aqui vai mudar bastante o conceito de quadro de alumínio com esses quadros aqui que já são bem leves eu não vou furar nada tá eu vou deixar ele desse jeito simplesmente vou fazer uma grande modificação nessa parte do quadro só que antes eu quero colocar tudo funcionando em pé algumas coisas eu já estou fazendo do modelo no talo aproveitando esse momento mandar um salve aí para o GR23 e para o Felipe Janderson dois acompanhantes fortes do nosso canal aí do YouTube na parte da frente eu já fiz uma boa preparação na parte da mesa na parte da suspensão dianteira e também e parafuso você não vai mais fazer barulho no meu vídeo essa frente toda aqui ela já recebeu uma grande alteração se eu demorar para contar os detalhes o vídeo vai ficar muito longo mas prestem atenção e comentem o que vocês já estão vendo diferente nessa suspensão dianteira ficou top demais essa frente aqui aproveitando vamos mandar mais um salve do nosso inscrito um salve Alexandre de Simão Dias Sergipe vamos que vamos acompanha aí meus parceiros galera do Brasil inteiro hein você está doido voltamos com tudo meus amigos mas voltamos monstro no YouTube então todo dia vai ter um videozão lembrando que eu tenho alguns projetos que vocês podem pedir conteúdo CG150 cursada com pistão de CRF completa do modelo Yamaha Crosser 150 vai ganhar 190 cilindradas e várias outras preparações então qualquer interesse comente aí abaixo e da onde você é para eu mandar aquele salve direto da oficina do 0990 comentaram também que a minha oficina estava bagunçada meu amigo realmente estava porque a oficina estava uma correria aqueles dias mas nós demos uma geral estamos ajeitando a oficina novamente deixando daquele modelo essa oficina essa bancada acabou de se trabalhar fabricando aquelas fresas para quem não sabe nós temos ferramentas para retíficas de motos aqui são as nossas vidas campeã de vendas quem tiver interesse entre em contato que nós temos vários serviços olha que louco esse banner que eu coloquei aqui galera comentem aí o que vocês acharam eu gostei demais deu uma aparência muito legal para o oficina logo logo eu vou ajeitar aquele fundo ali não estou gostando daquilo ali estou dando uma geral na oficina lembrando motorzão de vareta cursado com CRF aqui completo virabrequim câmbio engrenagem muitas peças originais vão chegar para esse motorzão aqui CG150 cursadinha começou a chegar a peça casal de engrenagem de balanceiro olha isso aqui usado original em perfeito estado aqui o meu celular não colabora mas olha isso em perfeito estado aquela ali é sujeira porque o da moto mesmo entortou bateu aqui entortou machucou tudo aproveitamos e já compramos com engrenagem bora voltar para o protótipo quero mandar um salve para Valdebrando Rio Grande do Norte bora falar mais um pouco sobre a estrutura do protótipo frente de 125 preparada readaptada roda 17 na frente pneu 60117 roda de bis tá pessoal aqui foi feito espaçadores de alumínio falta apertar claro falta muitos ajustes ó agora merece o like porque tem muitos detalhes aqui ó bengala aliviada aqui foi também diminuído o tamanho desse tubo para baixar tudo que ia sobrar aqui a gente eliminou mesa foi usinado a parte que segurava o guidão usinado aqui também para aliviar peso para tudo que for excesso e não prejudicar a segurança nós vamos aliviar nessa moto tá semi guidão foi fabricado por um tio meu quero mandar um abraço aí para o Bruno olha que solda top feito bem legal o semi guidão já fizemos a montagem também até a embreagem já está no lugar cabo do acelerador punho normal falta colocar uma manoplinha do lado de lá beleza vamos para os próximos salves e comenta o que vocês estão achando pessoal se o vídeo estiver meio chato calma nos próximos vídeos vai ter isso aqui funcionando vai ter isso aqui funcionando entendeu que nem as outras motos acompanha você tem que acompanhar a novela para depois você ver esse bagulho aqui gritando um salve aí para a garagem 5553 de Acari Rio Grande do Norte e o Lucas da 160 meus amigos roda traseira de CG mesmo aro 18 pneu 275 18 bala não estou usando pneuzinho que ainda nem aliviado porque é uma é uma estrutura que tem que rodar até obter um bom resultado como nós somos iniciantes nessa área de protótipo de motores a extrema potência né nós vamos optar por bastante segurança então muita coisa que eu sei que a gente poderia fazer mas eu vou optar por segurança no momento pode ser que futuramente a gente apareça com mais coisas por aí sem mais enrolação vamos falar um pouco do motor pistão 70 milímetros com virabrequim 69 milímetros de curso motinha vai ser injetada bomba de combustível já está no lugar se tudo der certo vai ser uma bomba de combustível de broz de xre300 tá vamos mostrar aqui parte de bateria foi feito um suporte vai ser preso e mais pra frente vocês vão ver como vai ser preso vamos tentar fazer uma cinta de borracha para prender aqui corpo de injeção deixa eu ligar o flash corpo de injeção é algo bem especial tá isso aqui não é pedido da china essa cornetinha que foi eu que fiz até chego na borrachinha ali de vedação do atuador de marcha lenta mas não vai mudar nada pessoal a motoca vai ser injetada e eu já fiz o chicote eu deixei todos os componentes principais e que vão ser usados aqui na moto e vocês já vão entender ou num próximo vídeo eu explico melhor basta você deixar o seu comentário o que você gostaria de ver porque vai ter vídeo dois, três, quatro vai produzindo vídeos até isso aqui ficar pronto porque presta atenção funcionar isso aqui falta pouco rapaziada então se você não se inscrever e não comentar não acompanhar vocês não vão ver isso aqui funcionando e falta pouco vocês já vão entender continua no vídeo como eu ia falando do TBI que eu que fiz a reabertura ele é um TBI de CBR250 ele tem 38 milímetros de borboleta original tá eu optei por esse corpo de injeção por causa da medida vai ficar muito legal olha que sujeirinha deixa eu até limpar aqui sem falar que eu já joguei um WD40 lá né a moto está pronta para funcionar joguei um WD40 até aqui nas válvulas e no pistão o motor já está com óleo também tive que abrir ali porque pegou na pulsadora aqui ó e eu estou mexendo vou arrumar pegou na pulsadora a hora que eu girei o motor eu escutei um barulho e fui averiguar então no mesmo tempo que falta pouca coisa falta bastante por causa da dos detalhes né eu estou fazendo o suporte de bico que vocês vão ver no próximo vídeo me acompanha também no Instagram que eu mostro tudo lá no Instagram está aqui abaixo ou é Leo0990 ei ei escapamento olha lá dá para ver se está tudo no jeito será que é grande o bicho você está doido calma aí calma aí calma aí tem uma novidade bem grande no final do vídeo então se você sair do vídeo agora você perdeu calma aí que eu vou explicar só os últimos detalhes desse quadro aqui para a gente fugir do mimimi e começar a partir para o que tem que ser mesmo que é aquilo ali isso aqui é só o começo da novela então para explicar para vocês o motor tem 269 cilindradas ele vai funcionar no álcool vamos finalizar a estrutura deixar uma bela de uma estrutura depois a gente vai produzir ou procurar uma carenagem porque protótipo precisa de carenagem respondendo algumas perguntas e é muito claro que muita gente ia perguntar se eu ia participar do bololô sim pessoal eu vou participar do bololô mas não é agora eu vou participar na hora que essa estrutura estiver pronta na hora que eu obter um bom resultado e achar que já está naquilo que eu estou pronto uma coisa que limita muito é o investimento e é algo que está me brecando muito então tipo assim eu tenho uma moto ali que eu poderia montar uma moto de rua para mim com o mesmo valor que eu estou investindo aqui porque quem tem moto mexida ou com acessórios sabe o quanto gasta então aqui eu bem dizendo estou montando uma moto do zero tem muita coisa ainda para ser modificado então eu peço que vocês tenham paciência e que se vocês querem realmente ver não custa nada curtir o vídeo comentar compartilhar mandar com todos seus amigos e qualquer interesse que você tiver pode entrar em contato para adquirir as nossas preparações ferramentas cursos o que você precisar acompanhe um pouco mais do nosso trabalho aí no canal do youtube que você vai ver que nós temos bastante coisas a oferecer então eu vou pegar tudo que eu tenho de melhor para oferecer para os meus clientes e estou injetando aqui tudo no seu tempo não é no nosso tempo é no tempo divino aí então eu vou fazendo conforme dá e vou mostrar para vocês a novidade a novidade que tem aqui que isso aqui é uma das novidades que está por vir dos próximos vídeos então galera lembra que eu falei que isso aqui é só o início vocês vão entender agora esse motor é simplesmente para eu fechar essa estrutura produzir uma boa estrutura para começar a ganhar o seu novo motor vou mostrar para vocês o que está por vir no motorzão então acompanha olha isso aqui pessoal esse pistão para quem não conhece ele tem uma medida de 70 milímetros vocês já ouviram falar de alguma categoria de bololô 70 milímetros é isso mesmo se você já ouviu é lá que eu vou participar com esse motor aqui é claro que tem bastante coisas que eu vou começar a mostrar isso aqui é um dos itens que eu tenho para mostrar do meu novo projeto monstruoso hashtag faculdade no próximo vídeo vocês vão ver outras informações então não fica de fora de nenhum vídeo para você não perder essas informações vou mostrar mais detalhes desse monstro aqui para quem não conhece isso aqui que está na minha mão é o famoso big block ele já tem essa altura mais aqui para quem trabalha com motores cursado e nesse aqui eu vou falar para vocês eu vou cursar até o talo e já tenho muita coisa pronta aqui então vocês tem que ficar para os próximos vídeos isso aqui é só uma do que eu vou mostrar um cilindro big block encamisado já foi feito friso feito plano embaixo em cima retífica então esse cilindro aqui ele já está pronto única coisa que eu vou precisar fazer é cortar ele aqui na altura que eu preciso na hora que eu finalizar o pistão bem dizer já está pronto todo usinado é um pistão de 750 original usado em perfeito estado e vai ficar muito top nesse big block só que toda essa altura aqui não vai ser o suficiente eu tive que produzir isso aqui para compensar um pouquinho do curso que nós vamos ter só o big block eita só o big block não vai ser o suficiente meus amigos então eu vou ter que usar um pedacinho dessa flanja aqui que eu mesmo produzi olha isso o cilindro teve que dar uns pinguinhos de soldo aqui para não perder altura porque veio com poros falta de acabamento o cilindro falta de acabamento e está aí mais uma novidade chamra se você gostou desse vídeo deixa o like comenta o que que você gostou se nós estamos de volta com todas nossas forças um vídeo todo dia se Deus quiser então se você está assistindo esse vídeo hoje é porque eu consegui gravar e o retorno que eu peço é o like de vocês qualquer vontade de conteúdo aqui em nossa oficina pode comentar pode falar que nós estamos aqui para atender vocês marcha vamos que vamos Deus abençoe nossos projetos e tudo vai dar certo monstro faculdade está ali e o protótipo está saindo e falta muitos detalhes então tamo junto deixa o like e até um próximo vídeo valeu